Conversando com Deus, Livro 2, Capítulo 9, Parte 3, Página 160 Cometemos os mesmos erros há séculos, não é? Milênios, meu filho, vocês os cometem há milênios. A humanidade não evoluiu em seus instintos mais básicos muito além da Era do Homem das Cavernas. Contudo, todas as alternativas de mudar isso são menosprezadas. Todos os pedidos para examinar os seus valores e talvez até mesmo para reestruturá-los são recebidos com medo e depois com raiva. Agora, eu dou a ideia de ensinar conceitos mais elevados nas escolas. Ah, estamos realmente pisando em terreno perigoso. Ainda assim, nas sociedades muito evoluídas, é exatamente isso que é feito. Mas o problema é que nem todas as sociedades concordam com esses conceitos ou com o seu significado. É por esse motivo que não podemos ensiná-los em nossas escolas. Os pais ficam furiosos quando há uma tentativa de introduzir essas coisas no currículo. Eles dizem que estão sendo ensinados valores e que as escolas não são os lugares adequados para esse tipo de educação. Eles estão errados. Mais uma vez, baseado no que vocês dizem sobre a raça humana que estão tentando ser, que é criar um mundo melhor. Eles estão errados. As escolas são exatamente os lugares adequados para essa educação. Você viu os resultados em seu planeta decorrentes do fato de os pais passarem os seus valores para os filhos. Seu planeta está uma confusão. Vocês não compreendem os conceitos mais básicos das sociedades civilizadas. Não sabem como resolver os conflitos sem violência. Não sabem como viver sem medo. Não sabem como agir sem interesse pessoal. Não sabem como amar incondicionalmente. Esses são conhecimentos básicos. Básicos. E vocês nem mesmo começaram a compreendê-los totalmente, muito menos a colocá-los em prática, depois de séculos e séculos. Há alguma saída para essa confusão? Sim. Está em suas escolas. Na educação dos seus jovens. Sua esperança está na próxima geração e na seguinte. Mas vocês têm de parar de incutir-lhes as normas de vidas antigas. Elas não funcionaram. Não os levaram onde dizem que querem ir. Contudo, se não tiverem cuidado, chegarão exatamente ao lugar para onde se dirigiram. Então parem. Dêem meia volta. Criem a versão maior da visão melhor que já tiveram de si mesmos como uma raça humana. Depois, peguem os valores e conceitos compatíveis com essa visão e os ensinem em suas escolas. Por que não cursos como poder da compreensão, resolução pacífica de conflitos, elementos de relações amorosas, personalidade e criação de si mesmo, corpo, mente e espírito, como funcionam, criatividade cativante, celebração do eu, valorização das outras pessoas, expressão sexual prazerosa, justiça, tolerância, diversidades, similaridades, economia ética, consciência criativa e poder da mente, consciência e despertar, honestidade e responsabilidade, visibilidade e transparência, ciência e espiritualidade. Grande parte disso está sendo ensinado agora. Nós o chamamos de estudos sociais. Eu não estou falando de uma unidade de dois dias em um curso com uma duração de um semestre, mas de cursos separados sobre cada uma dessas coisas. Uma revisão completa dos currículos de suas escolas. Estou falando de um currículo baseado em valores. Seu currículo atual é, em grande parte, baseado em fatos. Estou falando sobre concentrar a atenção dos seus filhos tanto na compreensão dos conceitos essenciais e das estruturas teóricas em torno dos quais o seu sistema de valor pode ser construído, como vocês fazem em datas, fatos e estatísticas. Nas sociedades muito evoluídas de sua galáxia e de seu universo, sobre as quais falaremos mais especificamente no livro 3, Os conceitos são ensinados aos filhos desde uma tenra idade. O que vocês chamam de fatos, que nessas sociedades são considerados muito menos importantes, são ensinados bem mais tarde. Em seu planeta, vocês criaram uma sociedade na qual o pequeno Johnny aprendeu a ler antes de sair da pré-escola, mas ainda não aprendeu a parar de morder o seu irmão. E Suzy decorou nas primeiras séries a sua tabuada, usando cartões vistosos e a sua memória, mas não aprendeu que não há nada de vergonhoso ou constrangedor em seu corpo. No momento atual, suas escolas existem em primeiro lugar para fornecer respostas. Seria muito melhor se a sua função principal fosse fazer perguntas. O que significa ser honesto, responsável ou justo? Quais são as implicações? O que significa 2 mais 2 é igual a 4? Quais são as implicações? As sociedades muito evoluídas incentivam todas as crianças a descobrir e criar essas respostas para si mesmas. Mas isso levaria ao caos. Ao contrário das condições não caóticas sob as quais vocês vivem. Está bem, está bem. Isso levaria a mais caos. Eu não estou sugerindo que suas escolas nunca ensinem a seus filhos nenhuma das coisas que vocês aprenderam ou decidiram em relação a elas. Muito pelo contrário. As escolas servem a seus alunos quando partilham com os jovens o que os mais velhos aprenderam e descobriram, decidiram e escolheram no passado. Os alunos podem, então, observar como tudo isso funcionou. Contudo, em suas escolas, vocês apresentam esses dados para os alunos como o que é certo, quando os dados, na verdade, deveriam ser oferecidos como simplesmente isso, dados. Os dados passados não eram para ser a base da verdade atual. Os dados de um tempo ou uma experiência anterior deveriam ser apenas a base para novas perguntas. O valor teria que estar sempre na pergunta, não na resposta. E as perguntas são sempre as mesmas. Com relação a esses dados passados que nós lhes mostramos, vocês concordam ou discordam? O que pensam? Essa é a pergunta principal. Esse é o enfoque. O que pensam? O que vocês pensam? O que vocês pensam? Obviamente, as crianças levarão para essa pergunta os valores de seus pais. Os pais continuarão a ter um grande papel, o mais importante, na criação do sistema de valores dos filhos. A intenção e o objetivo da escola seria incentivar os alunos, do início ao fim da educação formal, a explorar esses valores, aprender como usá-los e aplicá-los. E sim, até mesmo a questioná-los. Porque os pais que não querem que seus filhos questionem os seus valores não os amam. Em vez disso, amam a si mesmos por meio de seus filhos. Eu queria, ah, como eu queria, que houvesse escolas como as que o senhor descreveu. Há algumas que tentam se aproximar desse modelo. Ah? Sim. Leia os escritos de um homem chamado Rudolf Steiner. Explore os métodos da escola Waldorf que ele desenvolveu. Bem, é claro que eu conheço essa escola. Isso é um comercial? É uma observação. Porque o senhor sabia que eu conhecia essa escola. Sabia disso. É claro que sim. Tudo em sua vida lhe serviu. Trouxe-o a este momento. Eu não comecei a conversar com você apenas no início deste livro. Converso você há anos, por meio de todas as suas associações e experiências. O senhor está dizendo que a escola Waldorf é a melhor? Não. Estou dizendo que é um modelo que dá certo. De acordo com o lugar em que vocês dizem, como raça humana, que desejam chegar, fazer e ser. Estou dando um exemplo. De vários que poderia dar. Embora em seu planeta e em sua sociedade eles sejam raros. De como a educação pode ser desenvolvida de um modo que se concentra mais na sabedoria do que apenas no conhecimento. Bem, esse é um modelo que eu aprovo. Há muitas diferenças entre uma escola Waldorf e outras escolas. Deixe-me dar-lhe um exemplo. É um exemplo simples, mas ilustra muito bem esse ponto. Na escola Waldorf, o professor acompanha os alunos em todos os níveis do aprendizado primário e do elementar. Durante todos esses anos, os alunos têm o mesmo professor, em vez de passar de um para o outro. O senhor pode imaginar o laço que se forma aqui? Pode ver o seu valor? O professor passa a conhecer o aluno como se fosse seu filho. O aluno passa a ter um nível de confiança no professor e amor a ele que abre portas que muitas escolas tradicionais nunca sonharam que existiam. No final desses anos, o professor volta para a primeira série e começa a acompanhar outro grupo de alunos ao longo dos anos. Um professor Waldorf dedicado acabará trabalhando com apenas quatro ou cinco grupos de alunos em toda sua carreira. Mas significará bem mais para eles do que seria possível em uma escola tradicional. Esse modelo educacional reconhece e afirma que o relacionamento humano, o laço e o amor partilhados nesse modelo são tão importantes quanto quaisquer fatos que o professor possa apresentar aos alunos. É como uma educação informal, fora do lar. Sim, esse é um bom modelo. Há outros bons modelos? Sim, você tem feito alguns progressos em seu planeta no que diz respeito à educação, mas eles são um pouco lentos. Até mesmo a tentativa de desenvolver um currículo voltado para objetivos e para o desenvolvimento de habilidades nas escolas públicas encontrou grande resistência. As pessoas consideram isso ameaçador ou ineficaz, querem que seus filhos aprendam fatos. Ainda assim, estão surgindo alguns avanços nesse sentido, mas ainda há muito por fazer. E essa é apenas uma área da experiência humana que poderia lucrar com uma revisão geral, dado o que vocês dizem, como seres humanos, que estão tentando ser. Sim, eu imagino que a arena política também poderia lucrar com algumas mudanças, sem dúvida. Sim, eu imagino que a arena política também poderia lucrar com algumas mudanças, sem dúvida. Sim, eu imagino que a arena política também pode lucrar com alguma mudanças. Sim, eu imagino que a arena política também poder lucrar com algumas mudanças, sem dúvida. O que é isso?